...na vida real, isso é caro ...o canteleiro é o seguinte, divulgaram uma solução de só sabão e vinagre, controla o crescimento e desejado ...clinte velho amigo, estou no clima, salem com a minha amiga que eu ajudo ...o alvo do clinte não está legal, só vou combinar que cheira muito, muito mal ...quei quei 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 ...essa é a melhor maneira de cortar cebola, elas me fazem chorar na peça ... 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